Também em plenário virtual, vai ser decidido se o ministro André Mendonça poderá participar do julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A suspeição foi levantada pelo próprio ministro, que atuou no caso quando foi advogado-geral da União. Carolina Chaves tem os detalhes. O placar já está por 2 a 1 contra o marco temporal, prevalecendo o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele considera que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade, independentemente de data. No dia 7 de junho deste ano, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça para ter mais tempo para analisar o processo e levantou uma eventual suspeição dele para julgar o caso. A dúvida do ministro é porque ele atuou no processo como advogado-geral da União, no governo de Jair Bolsonaro, assinando uma manifestação. Por causa da suspeição, o ministro propõe participar do debate sem votar no caso concreto, apenas na tese de repercussão geral a ser definida. A questão de ordem deve ser analisada até o dia 14 deste mês. O julgamento sobre o marco temporal será retomado quando o ministro André Mendonça liberar o processo, o que deve ocorrer antes da aposentadoria da presidente do STF, ministra Rosa Weber, em outubro.